A central de operações recebeu a ligação dos oficiais de justiça dando conta de que havia um mandado de prisão em favor desse indivíduo e por falta de pagamento de pensão alimentícia havia atrasado desde dezembro do ano passado porém como não estava sendo possível localizá-lo porque o indivíduo se mudou para o Rio de Janeiro foi feito um trabalho de inteligência por parte dos oficiais de justiça e localizaram aí uma divulgação de um evento que esse autor estaria promovendo no bairro Cidade Nobre próximo à Praça da Sankyo sendo assim eles chamaram o apoio policial para cumprir o mandado de prisão e bingo, o indivíduo de fato estava no local e estaria promovendo esse evento na data de hoje E este show seria no bairro Cidade Nobre? Ele estava preparando, preparando todo o equipamento para começar o show quando chegou às autoridades? Positivo, positivo foi feita a abordagem, um indivíduo muito tranquilo recebeu não só os oficiais como também a presença policial com muita educação foi tratado da mesma forma com todos os direitos preservados como preconiza a lei E agora o show ficou adiado e esperança que ele resolva esse problema e que depois possa ir atrás e trabalhar ganhar o pão de cada dia de forma tranquila Com certeza E os policiais que fizeram parte da equipe do Cabo José Júnior nessa operação? Nessa operação participou o sargento Alisson comandando e com apoio foi o sargento Weber e também o Cabo Oliveira Sem tropeço seu nome e endereço Repórter J. Passos O Cabo José Júnior